Vamos com tudo! Vamos lá, Trequinho! Uh! E aí, meninas? Eu já parei! Vou repetir! O pretinho te quer, hein? E aí, chuchu? Que é isso, neném? Eu adoro, eu me amarro Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com carinho Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com carinho Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com carinho Eu adoro, eu me amarro, eu adoro, eu me amarro Atenção meninas! Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com carinho Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho com carinho Faz quadradinho, faz quadradinho O Bordido agora vir é a nova sensação E pra começar chamar carol do Pocosão Arrastão dos deles engumados O Bumumum Girado O Bumumum Girado Faz quadradinho de oito, faz quadradinho de oito Faz coisadinho 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 de oito O rote da maravilha É a nova sensação E pra começar a chamar Caralho do popô Cola a bunda no chão Vai, 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 cola a bunda no chão A pedido das novinhas ele vem representando O chão vai ser céu Com o bumbum girando 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 Vou falar da moral Na maior diplomacia Viva o amor Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Atenção meninas Bascada Jim Bascada Jim Bascada Jim O com carinho Bascada Jim Bascada Jim Bascada Jim O com carinho Bascada Jim Bascada Jim Bascada Jim Com carinho Bascada Jim Bascada Jim Bonde das maravilhas É a nova sensação E pra conversar Chama a Carol do Bobo A pedido das novinhas Ele vem representando Arrastão dos desenhumados Bumbum girando Joga esse dedinho para cima E vai girando E vai girando E vai girando Vamos dar um papo reto É verdade Eu não minto A mulher que tá solteira Abre a boca e não grita Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Bascada Jim Bascada Jim Bascada Jim Com carinho Bascada Jim Bascada Jim Bascada Jim Camarote lindo Rapaz Esse camarote sensacional Esse camarote fabuloso Cada um chamar de um jeito Só chama um bom carinho Eu curto o Portal MF Obrigado pelo carinho, gente Beijos Vários beijos E disse Bota a bolacha no chão Desce, filha A lourinha toda é rosa, tia Bolacha no chão, vai Bota a bolacha no chão, vai Bota a bolacha no chão, vai E joga lá no chão, vai Bota a bolacha 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 E a pretinha, a pretinha E a lourinha E a morena Ai, pretinha E aí, chuchu E a lourinha E a pretinha Parou Poxa vida, poxa vida, atenção, você tá maluco? Então fala que é nóis Eu adoro, eu me amarro, eu adoro, eu me amarro, eu adoro Pagodão Mix 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 Passa nela, passa nela, passa na caramela A Ju Kebs com a gente aqui A caramela Passa nela, 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 passa nela Não olhar pro lado que tá passando é o fonte, se ficar de cansada, o couro come Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde Se ficar de casada, a bala come Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde Se ficar de casada, a bala come Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde Se ficar de casada, a bala come Deixa ela passar, não olha, a bala come Não olha, não olha, deixa ela passar, não olha, não olha Nós estamos desenfumados! E aí, girando, 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 girando Eu quero ver o baile todo Fui calçar a meia A meia toda curada Tava em casa me arrumando pra ir pra balada Fui calçar a meia A meia toda curada E eu tava em casa me arrumando pra ir pra balada Fui calçar a meia A meia toda curada Olha, não uso meias velhas, só uso meias roupas Não uso meias velhas, só uso meias roupas Ei, parou aí, parou, 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 parou Parou! Ah, leleque, leque, 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 leque Leleque, leque, leque, leque Olha, girando, 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 girando Girando, girando, girando Eu quero ver o baile todo Girando, girando, girando Girando, girando, girando Eu quero ver Leleque, leque, 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 leque Ele sente legal Ele acabou é o nosso Vai Vixe Boa Vixe Boa 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 Aqui é samba duro Essa é a nossa fulcura Essa é a nossa raiz É a samba que deixa O povo feliz Samba duro com medo do centro E o povo caindo do litro E o mês a terra besteira Sai, aqui é samba Quebra, quebra, quebra Aqui é samba duro As moragens E aqui é samba duro É samba duro É samba duro É samba duro Samba duro Samba duro Aqui é samba durou Tá tirando maior onda Mas não é porra nenhuma Tá ligado? Maluquinho descarado Tá ligado? Eu sou Ed City O verdadeiro grupo é rachado Sai do chão, sacote, vai Namorão, namorão, namorão Namorão, namorão, namorão Pujuca Eu nasci em Pujuca O que foi? Beijo pra você Só no black aí, legal Devagar, rapaz Sai, 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 sai Namorão, namorão, namorão Pra cima Namorão, namorão, namorão Namorão, namorão, namorão Namorão, namorão, namorão Namorão, namorão, namorão Tá tirando maior onda Tá ligado? Mas não é porra nenhuma Tá ligado? Maluquinho descarado Tá ligado? Eu sou Ed City Verdadeiro grupo e paredão Quê? Namorão, namorão, namorão 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 Meu grupo é arrastado Meu grupo é arrastado É revolucionário É por isso eu tiro a onda, tá ligado? Nem assim eu tiro a onda, tá ligado? Tá ligado? Namorão, namorão, namorão Pé assim Namorão, namorão, namorão Namorão, namorão Jardimão, Jardimão Isso aí, Bichette Namorão, namorão, namorão Jardim deles, Jardim deles Ó, foi aqui, ó Fique Carlos Pinto Vem comigo Ô, tá tirando maior onda Mas não é boa nenhuma Mano que descarado A galera aí na frente do Bradesco Sai do chão Namorão, namorão, namorão Vai, vai, vai Namorão, namorão, namorão Namorão, namorão, namorão Namorão, namorão, namorão Namorão, namorão Ô, tem pagode quebradeira Tem pagode Edicite comandando A cidade é uma viagem Quebradeira Balandrade Quero ver Sai E pô, de quebrada Tô te quebrada Tô te quebrada Tô te quebrada Arrastão dos desenfimados Tô te quebrada 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 A teia, puxa e banha Banha, banha A teia, puxa e banha A teia, puxa e banha A teia, puxa e banha 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 A teia, puxa e banha A teia, puxa e banha Obrigado meu irmão mais uma vez Jean Carlos Belíssimo prefeito Obrigado gente, vem no balanço Eu tô botando essa galera Pra tentar no picanil No picanil No picanil No picanil Eu tô botando essa galera Pra tentar no picanil No picanil Vem, tamo juntos, viu? Beijo minha linda Vem no picanil Vem no picanil Eu tô botando essa galera Pra tentar no picanil Vem no picanil Abraça aí o corpo de bombeiros Deus abençoe Parabéns pela profissão linda de vocês Muito digna Salve, salve, corpo de bombeiros Estado de Sergipe Vem no picanil Vou botando essa galera E pro picanil Pra tentar no picanil No picanil No picanil No picanil No picanil No picanil Um, dois, três, vai Se a pipa não subir Bota a rabada, nega pipa A pipa, a pipa Bota a rabada, nega pipa Sobe A pipa, a pipa, a pipa A rabada, nega pipa Sobe Bota a rabada, nega pipa A rabada, nega pipa Arrastão dos desenfumados 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 Obrigado, gente! Muito obrigado, galera! Deus abençoe, galera! Carlos Pinto! Vamos junto! Fica pau! Fica pau, ué! Eu nunca falo melhor Vamos junto! Tchau! Obrigado, gente! Muito obrigado! E se estica, puxa, prende e solta Essa dança tá na moda É a dança do arrocha E se estica, puxa, prende e solta Essa dança tá na moda É a dança do arrocha Vai, mãe! Vai, mãe! Queria finalizar com uma música nova Sai! É de sítio, gente, mulher! Baixinho, baixinho, baixinho! Balando o dango, balando o dango O Cris, o Cris, o Cris Ai, gostoso! Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu me amarro Eu adoro O bonde das maravilhas É a nova sensação Se liga no vida É a nova sensação E pra começar E pra começar a chamar Sessão do Poposa Bola, puta, no chão Vai, bola, puta, no chão Vai, bola, puta, no chão Vai, bola, puta, no chão A pedido das novinhas Ele vem representando A pedido das novinhas Ele vem representando Arrastão dos desengumados Eu adoro Eu me amarro 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 Mas cadadinho Mas cadadinho Mas cadadinho Com carinho Mas cadadinho Mas cadadinho Mas cadadinho Com carinho Mas cadadinho Mas cadadinho Vai acordadinho com carinho O bonde da maravilha é a nova sensação E pra começar, chama garoto boboza Cola a bunda no chão, vai, cola a bunda no chão 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 Vai A pedido das novinhas ele vem representando Vou chamar a sessão Com o bumbum girando 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 Eu adoro Eu me amarro 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 Eu me amarro Então abraço pra meu irmão Me ajudou bastante Quem gosta de Quento é Quento aí E eu já namorei com você Já namorei com você Mas agora não ia Se foder, se foder, se foder Se foder, se foder, se foder Se foder, se foder, se foder 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 Se foder, se foder, se foder Se foder, se foder Se foder, se foder, se foder Se foder, se foder Se foder, se foder Eu já namorei com você Mas agora, Marinha, só namoro se foder Se foder, se foder, se foder Se foder, vai me vai, vai te ver lá Oi? Dona Marinha, dona Cácia, dona Batamete Se foder, se foder, se foder, se foder Dona Marinha, se foder, se foder Eu não me gosto de dizer Sifonete, se foder, se foder, se foder, se foder, se foder, se foder. Baixão, baixão, não é como é assim, baixão. Só harmonia. Tá pegando fogo abaixo daquilo, tá pegando fogo, tá pegando fogo daquilo. Tá pegando fogo abaixo do umbigo, tá pegando fogo, vem. BagotãoMix.com 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 Me incomoda, mas tu gosta, me incomoda, mas tu quer Fica paradinho, eu vou machucar a mulher Me incomoda, mas tu gosta, me incomoda, mas tu gosta Todas as mulheres machucando de ladinho, hein? Mas não machuca de ladinho Machuca! Machuca de ladinho É de oito, é Mascar! Arrastão dos Desengumados Me incomoda, mas tu gosta, me incomoda, mas tu quer Fica paradinho, eu vou machucar a mulher Me incomoda, mas tu gosta, me incomoda, mas tu quer Todas as vozes, todas as de ladinho, vai Machuca de ladinho Machuca de ladinho Machuca de ladinho Vai Biel, meu pagode é massa L8, cara L8, é Machuca de ladinho Machuca de ladinho Machuca de ladinho Vem Biel, vem Biel Mas ela tá ardendo Tá ardendo Problema dela, parceiro Mas tá ardendo Tá assada Só não pode é deixar o russo em falta Então chupa Tem que chupa Tem que chupar com jeito, viu Então chupa Vai, Azcar Vai, Donar Vai Então chupa Então chupa Então chupa Então chupa Então chupa Então chupa Alô, Júnior Chupa Chupa Ai Então chupa Então chupa Só não pode parar Então chupa Então chupa Joga baixinho O leite condensado O leite condensado A maior, a gente Vê assim, ó Todas as gostosas descendo A maior, a maior Desce e vai Vem Vem, pai Esse relógio aí de rico Vem assim, ó Desce gostando Eu disse desce, desce Desce, fica lá no chão Esse é o movimento Movimento do verão Desce, desce Fica lá no chão Esse é o movimento Movimento do verão Desce, desce, desce Fica lá no chão Você adora O soma vocês Desce, desce Fica lá no chão Esse é o movimento Arrastão dos Desengumados Abre e vem fechando Travando, travando Vem, vem, vai, vem Travando, travando Abre e vem fechando Travando, travando Abre e vem fechando Mas tu gosta, incomoda mais porque Fica paradinha que eu vou machucar por dentro Incomoda, mas tu gosta, incomoda mais porque Fica paradinha, vai, vai Olha, machuca de ladinho, machuca de ladinho Mais introduções Olha, machuca de ladinho, machuca de ladinho Fica paradinha, vai, machuca de ladinho Faz o ar aí pra dar o seu moral Faz o ar que o vídeo faz É de L8, vai, machuca de ladinho Joga lá embaixo, dá o lá, lá o lá maior Tô trazendo a bebida que vem de lá do Japão O nome dela é na Xota, vem tomar Tô trazendo a bebida que vem de lá do Japão O nome dela é na Xota, vem pagodão, vai, vai Ô vem tomar Ô vem tomar Vem tomar na Xota Vem tomar Vem tomar, vem tomar, vem tomar Tá chato, vem tomar, vem tomar Vem tomar, vem, vem tomar Tá chato, vem tomar, vem tomar Florinha, moreninha, ruivinha Todo mundo tomando, hein? Vai A leirinha, vem tomar Moreninha, vem tomar A ruivinha, vem tomar Vem, vem, vem A doirinha vem tomar, corinthinha vem tomar, vem pra gordão daqui ele vai, disse vem tomar na chota Vem tomar, vem tomar, vem tomar, vem tomar na chota, vem tomar, não confundam as coisas, apenas uma bebida Arrastão dos Desengumados Vem tomar, na chota, vem tomar, vem tomar, vem tomar, vem tomar, na chota, vem tomar Aí o que eu pego o céu, vai fazer um negócio gostoso assim, ó Janta aí, vem, eu te ensino, o mundo é gay, ele não vira assim, eu sei, 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 eu sei Eu sei, 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 eu Eu gosto a ti Eu gosto a ti Eu gosto a ti Eu gosto a ti Várias, vagas, mulheres Várias, vagas, mulheres Várias, vagas, vagas, mulheres Várias, vagas, vagas, vagas Eu adoro, eu me abarro Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Só mais mulheres nem fazer quadradinho de quatro Você trancou Trancou por quê, mãe? Você trancou Trancou por quê, mãe? Você trancou Trancou por quê, mãe? Você trancou Trancou, por que mais? Abra o fundo que eu quero entrar Meu som tá batendo na cara DJ Bateia É uma loucura, o verdadeiro arém Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Eu sou o cara Não, não, quem é o rei, levanta a mão aí Só quem é rei, levanta a mão Só quem é rei nessa zorra, levanta a mão aí Só quem é do gueto, faz barulho nessa zorra aí Eu comi a barca no chão, mas vi nas outras Arrastão dos deles engumados Arrem, arrem, arrem Vai no trenzinho, vai no trenzinho Arrem, 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 arrem É o bailão do Robichão Vai no chão, meninos Agachada gostosinho, sobe, fica no meio Sobe, fica no meio, mãe Sobe, fica, não venho, vai Sobe, fica, não venho, vai Sobe, fica, não venho Sobe, fica, não venho, vai Sobe, fica, não venho Agatone Meu sol tá batendo na cara O céu tá de brinquedo As minas são ao meu redor É uma loucura, a galera de Cajazeira que tá aí São Cristóvão O bairro da paz que tá aí Eu sou cara O rei da mulherada Cabula Alô, peri, peri Se liga no vida Obrigado, irmão Alô, peri, peri Alô, peri Alô, peri Agora eu vou fazer o Revolta Eu tô revoltado, eu tô revoltado, Robsão Por que, Tony? Porque eu não encontrei aqui Meu parceiro osso Meu parceiro osso O rapaz Olha que onda retada Viagem na história que rolou comigo Comeu a gelada comigo E o brother E o brother com o sonho ligado Então Veja porque minha voz já dizia antes só do que mal acompanhado Lá no barzinho que eu tava, o Zuzu me chamou Pra ir no posto do lado Tinha cerveja gelada, o isque importado é mulher A sacanagem lá rolava Fiquei maluco com tanta pirilhete O som do raga que rolava Uma subia Outra descia O pau comia Eu comendo minha água Encontrei mais os parceiros Torrei meu dinheiro e a hora passava Olha que onda das honras Estava ali a cabeça em casa Querendo logo chegar pra pegar minha negona E dar minha porra Pois é Se o arrependimento matasse o parceiro aqui eu nem estava falando Cinco horas da manhã que viagem Viagem Tá cedo, tá cedo Na hora que eu estava voltando Não tinha beijado ninguém Pego ninguém Apesar que eu estava no arém Estava eu Robson Igor Canário Thierry Imagine a equipe Mas que onda Quando eu chego em casa DJ Bateia Pagodão Mix Pagodão Mix Ponto com Opa de pagodão negão Joga essa jorra pra cima Tira o p*** no chão Tira o p*** no chão Puxa a p*** ali Olha o parceiro Chama o parceiro Chama a Tony Zanes Anatole Chama a Thierry Chama a Camário Chama a Thierry O dedo não já disse a você Eu estava com medo de água Esse dedo aqui é só seu E o senhor me aqui na morada Você sabe eu não penso em ninguém Os meus olhos são só pra você Confesso me desce na minha Se não boto com o pocho Quem é do Bahia aí? Quem é Vitor? Essa coisa é essa zorra Tira o pé do chão Eu já volto Eu já volto Eu já volto Eu já volto Esse é o meu parceiro Eu já volto Se eu já volto Se eu já volto Chama o parceiro Chama a Thierry Anatole Chama o Coringa Ou chama o Príncipe do Guento Sacode tudo Eu já volto Pra putaria Eu já volto 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 Busca nova Busca nova Quem é diretoria Dá um gritinho aí Quem é diretoria Dá um gritinho aí Busca nova Cadê o gritinho das pererecas? Do lado de cá Cadê o gritinho das pererecas? Do lado de lá Do lado de lá Do lado de lá Cadê o gritinho das pererecas? Só as pererecas Ela bota uma calça Apertadinha O bagulho tá sério Tá toda inchadinha Ela bota uma calça Apertadinha Pula perereca Pula perereca Pula perereca pra frente Pula perereca 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 Vamos recomeçar Só a guitarra Quem é a diretoria? Dá um gritinho aí Cadê o gritinho das pererecas? Quem tá tomando pitu-cola? Levanta a latinha Quem tá tomando pitu-cola? Quem tá tomando pitu-cola? Levanta a latinha Levanta a latinha Erga a latinha pra cima aqui, ó Quando eu mandar Vai jogar no cabelo das mulheres É pra jogar e rodar Pra molhar todo mundo É pra melhorar todo mundo de pitu-cola É a dança da pitu-cola Todo mundo rodando, hein? Vamos lá, prepara Ela bota uma calça Apertadinha O bagulho tá sério Tá toda inchadinha Ela bota uma calça Apertadinha Já pitu-cola pra cima Já pitu-cola pra cima, galera Arrastão dos desenrumados Paradeca pra trás Paradeca pra trás Baradeca pra trás Arrastão dos enfiosos Paradeca pra trás Quisca atrás Paranaca no chão Paranaca no chão Daquele jeito Ela bota uma calça Uma apertadinha O bagulho tá sério Tá lixadinha Ela baixou, baixou, baixou Ela bota uma calça Apertadinha O bagulho tá sério Ó gente, ó Quando eu fizer daquele jeito A galera pula Quando eu fizer daquele jeito A galera pula, hein Quando eu fizer daquele jeito Todo mundo pula, hein No três Um, dois, três Daquele jeito Paranaca no chão Daquele jeito, hein? Bebeu água? Tá com sede? Bebeu água? Tá com sede? Então, vamos soltar o tamborzão Vamos embora Solta a batida, hein? E aquela lourinha Aqui, ó, pra galera pegar Eu quero a onda, eu quero a onda Daqui pra lá Daqui pra lá E aquela lourinha Isso Daqui pra lá agora Daqui pra lá E aquela lourinha Agora é a onda Daqui pra lá e de lá pra cá E onda, onda Olha a onda Joga a luz na galera Joga a luz na galera Tira a luz na galera Pagodão Mix Ponto com Eu disse Onda, onda Olha a onda Onda, onda Olha a onda Onda, onda Olha a onda Fazendo a onda Daqui pra lá, daqui pra lá E aquela lourinha Oh, me mata de tesão A galera pegou como é que é a segunda parte? Joga as duas, o monstro é acima, hein? Segunda parte, geral, aí, ó Ela me mata de tesão Eu vi uma negora Eu fiquei com vontade de fazer o pé A questão dos desenfumados Vai, 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 vai O meu confo, eu quero fazer o pé O meu confo, eu quero fazer a mão Aí eu fico longo O frango chá vidéos me levam ao céu Eu fiquei com vontade de fazer o cram Créu, cram, cram, cram Créu, crém, cram, cram, cram Créu, cram, cram, cram Créu, cram, cram, cram Créu, cram, cram E aquela loirinha Me mata de deixar Eu vi uma negra Eu fiquei com vontade de fazer o cram Vai, 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 vai Eu quero, 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 quero Fala de amor, meu amor O meu capô, fala minha imagem, amor Aí eu fico louco O frego achado, me levando ao céu Eu fico com vontade de fazer o crel Eu quero, crel, 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 crel Eu quero, crel, 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 crel Mira que é uma lourinha Me mata de tesão Eu fico uma nevona Eu fico com vontade de fazer o crel Cré, crel, crel, crel Eu fico com vontade de fazer o crel Cré, crel, crel, crel Cré, crel, crel, crel Cré, crel, crel, crel Cré, crel, crel Hoje, amor O meu capô, fala minha imagem, amor E eu fico louco O frego achado, me levando ao céu Eu fico com vontade de fazer o crel Cré, crel, crel Livre de margem Cré, crel, 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 crel Cré, crel, crel, crel Cré, crel, crel, crel Cré, crel, crel Que delícia! Que delícia! Que delícia!